Uma jarra com 2,5 litros de capacidade estava cheia de suco. Após oito pessoas se servirem, sobraram 260 ml de suco na jarra. Sabendo que todas as pessoas encheram seus copos e que todos os copos tinham capacidades iguais em ml, a capacidade de cada copo, nesse caso era... Bom, a gente sabe que um litro é igual a 1.000 ml. Logo, a gente faz assim, 2,5 vezes 1.000, então vai dar 2.500. Sendo que depois que as oito pessoas beberam 260, ou melhor, beberam em cada copo, sobrou 260. Então, a gente faz 2.500 menos 260. Zero, aqui é 10, e aqui vira 4. Aqui vai ficar 4, aqui 2 e 2. Quer dizer que 2.240 foram bebidos por oito pessoas. Dividimos por oito, vai dar 2, que dá 16. 16 para 22, 6. Baixo 4, 64 por 8 dá 8. Dá 0, baixa o 0, e ali é 0, e 0 e acabou. E a gente tem aqui um cara sorridente. Logo, cada copo tem 280 ml, alternativa aí dessa questão. Molezinho, tranquilinho, bonitinho, vem comigo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí